Rubi, bora que tá chegando, sentindo a pressão ali tá, Rubi aí superando os limites, eu acho que quando você quer, você consegue, entendeu, isso aí, bora Rubi, chegando, sentindo a pressão da hora que o cara vê, olha só, olha só, vai dar lá embaixo, olha ele aí finalizando a pegada do homem aí, entendeu galera, sentindo a isso aí, bora Rubi, vai respirando, funda aí, tá na pegada, tá chegando já, só falta mais um pouquinho só, bora, tá vendo, onde o limite é o céu, Rubi, manda um recadinho pra galera, vai, agora não dá pra falar, bora, bora Rubi, é, sentindo a pressão galera, o cara é bom, ele tá treinando, tá treinando pesado, ele não desiste do que ele quer, entendeu, ele mantém o foco, determinação, o cara é determinado, sentindo aí, finalizando aí, isso aí galera, olha só, sente a pressão de onde o cara vê, ó, sentindo a pressão aí, entendeu, isso aí, que eu digo pra você, onde o limite é o céu, você quer, você consegue, então vai em frente E aí E aí